Olá, pessoal! Hoje é dia 26 de fevereiro e a casinha da Mozinho tá assim, olha, ordem e progresso, que linda! Olha ela ali, gente, ó, vocês querem saber como que ela tá? Imagino, não? Pra você que ama bichinho, porquinha da Índia, olha lá aqui, ó, isso aqui é um fininho pra ela, essa aqui, ela dorme aqui dentro, eu estou lavando sempre, todos os dias eu lavo isso aqui, coloco água, vejo a raçãozinha dela, essa semana eu vou ter que comprar raçãozinha pra ela e feno pra ela, né? E coloco cenourinha pra você, não é? Vila aqui, vila aqui, pra gente ver, ela gosta de carinho assim, gente, aqui, ó, ela gosta de carinho assim, ó, ama, ama, carinho assim, né, meu amorzinho, né, meu amorzinho de mozinho, né? É, dá bom dia aqui com a mãozinha, cadê a mãozinha? Tudo bem, gente, tudo bem? Manda um beijo pra turma aqui, manda um beijo pra turma do canal, não vai... Vai deixar a minha, a minha vovó, viu? A minha vovó, Denise, porque a minha mãe é a Manu, ela é tudo de mim, minha vovó, coloca água pra mim, coloca água pra mim, comidinha, compra feno, compra comida, e comprei até uma vitamina pra você que você não gostou, né? Você não gostou da vitamina, meu amorzinho, não gostou? Olha lá, gente, que belezinho. Que graça, não? Ó. Essa é brasileira, hein? Que legal. Amorzinho tava aqui fora, não tava? Olha, todo dia com esse sol quente, eu trago ela pra cá. E muitas vezes eu coloco também pano assim, gente, que ela gosta do escurinho, né, ó. E olha a bandeira do Brasil ali, essa, mozinha, é brasileira. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, né, mozinho? Ai, que belezinha. Ela ama escurinho, gente. Você ama, viu? Escurinho do cinema. Ela ia gostar do escurinho do cinema, que ela ama escurinho. É isso aí, ó. Ó. Mozinho pra vocês, mozinho pra vocês. Brasil, Brasil, Deus acima de todos e de tudo. Família. Amigos. Oi, mozinha, por que você tá vestido assim de noiva com essa roupa aqui tão bonitinha, gente? Olha, por que você tá vestido de noiva? Você tá procurando noivo, é? O seu príncipe encantado. Você tem que achar um sapinho e dar um beijinho nele pra ele transformar num... Um sapo. Num noivinho pra você, viu, mozinha? Tá de noiva, hein? Tá de noiva. Que te curta. Três correntes. Um príncipe pra ela, bota de tricadinho. É. Que lindão. Um príncipe pra ela. Um carinho pra ela. Um carinho pra ela? Faz um carinho pra ela, pra noivinha. Vamos ver se ela ia gostar desse noivo, né? Aí tá aproveitando dela, coitadinha. Ela não gostou desse noivo aí, não. Olha lá, amor Olha lá, amor Que linda, amor Fala assim, Manu Que linda, amor Anda com ela um pouquinho Anda com ela um pouquinho, Caneda Vai Ai, que charme Onde que a madame vai Com ela Vai, então vamos lá, não pode ir no sol, tem só a sombra, tá Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo Ajuda, ajuda Eu ajudo, pega aqui, pega aqui Eu pego aqui, vai erguer, não erguer aqui Eu erguer aqui, erguer aí um pouquinho Aê, pronto Olha, você conseguiu No sol não, no sol não Aqui a sombra, perda Estrelando Ela bota chuvinha, né Ela, outro dia ela quase afogou, lembra? Com água Olha, sentindo o cheiro da casinha dela Que ela sabe que é pra lá, a casinha dela, gente, ó Ela tá sentindo o cheiro Pega lá uma comidinha pra ela Pega lá o saquinho de comidinha pra você dar pra ela Tá bom, tô bem, tô bem Que isso? Ó, tá sentindo o cheiro Tá sentindo o cheiro da sua casa, é? Tá sentindo o cheiro da sua casa, é? Pega um joca Tá? Ela foi ela É que eu belisquei ela Ela tava soltando os grunidinhos sozinha ali Não é atrás, atrás, não puxa não Fazer carinho nela pra trás, né Fazer assim pra trás Nossa Na costinha Olha aqui, Manu, olha aqui Você veio da escola agora há pouco? Vem Tá feliz na escola? E as colinhas dela? Vamos comprar as colinhas dela? É mesmo, né? Pra você levar ela pra as colinhas agora, olha aí, ó Mas vai no sol, no sol não O sol dá muito calor Faz só a sombra, vai Vamos lá, vamos que vamos Este é o passeio do dia da mozinha Não vai escapar, hein, mozinha Não vai escapar polida aí Daqui a pouco vamos pôr ela na casinha dela Pra beber água Pra beber aguinha Pra ela Ela tem que tomar o banho Comer comidinha, né? E hoje à tarde vamos dar um banho nela, tá? Tomar banho Depois eles vão ver o banho dela aqui Fala aqui pro pessoal Ela tem que tomar uma pia Uma pia de Tomar banho, né? Na vasilhinha, né? Vasilhinha Nossa, o carro tava pra fora Tá muito calor pro carro falar Então, gente Acho aqui a mozinha, né? Olha que belezinha Vocês aí que são novos no canal No nosso canal tem uma mozinha Ela é uma porquinha da Índia Olha que belezinha Ela faz uns barulhinhos Quer ver que ela faz barulhinho, ó Ela pensa que tem um predador A gente aperta a costinha dela Tadinha Aperta um pouquinho Aperta um pouquinho Aqui, ó É a pele dela Aqui atrás, ó Faz assim, ó Ó, você faz um carinho Pra ela, assim, pra cá, ó Ó, ela pensa que é um bicho É carinho, meu amor Ó, carinho assim, gente Ela não gosta Ela gosta mais assim, ó Ela gosta mais assim, ó Na unilhinha dela, sabe? É uma dica pra você Ela pensa que é um bicho Que não come ela, né? Manu, com carinho nela Olha lá, né, Manu? É minha luz Fala aí Fala alguma coisa pro pessoal, amorzinho Fala É mesmo? Você quer mandar um beijo Pros meus inscritos recentes, é? Lá pra Jéssica De Varpa E outras pessoas mais maravilhosas É mesmo? É, meu amor Então tá bom Tá dado aí o recado, gente Amorzinho Mandou um abraço pra vocês Um beijo Ó, ó Ó o beijinho dela Vamos pôr na casinha dela Agora pra ela comer E tomar aguinha Vocês, mas agora Agora a gente vai almoçar Eu vou rendir fome Tá com formato Ui, sozinha, sozinha Sozinha, sozinha Vamos guardar aqui Vamos pôr aqui, gente Na casinha dela Pega ela então Ó Ó Deixa eu ver o dentinho dela Cadê o dentinho dela? Vamos ver Cadê seu dentinho, meu amor? Cadê? Cadê seu dentinho? Pega ela Deixa eu te cobrar pouco Pega aí por trás Vai, pega ele Leva ela Ela pensa que é um álcool Ela pensa que é um predador, gente Que pegou ela pra Pode levar ela com coisa Ergue ela Ergue Ai, que verezinha Que verezinha, não? Ai, esses olhinhos Elas são tão lindas, né? Não, pode pegar com coisa tudo Ela pensa que você quer matar ela, tadinha Não, ela quer eu Ela quer o quê? Ela quer eu Vamos encher daqui Vamos encher daqui Vamos encher daqui Quer ver, gente? Aqui, ó Vou encher ela um saco Aqui, ó O carrinho virou O carrinho revirou Deixa eu ver Deixa eu ver Pega, pega ela Pega ela Pega por baixo Pega por baixo Pega a mão por baixo Pega a mão por baixo da barriga dela Bem forte Leva ali na casinha dela Descurre para a barriga do tempo Pega ela Pega por baixo da barriga lounge Então você vai derrubar ela Ela pode morrer Não pode fazer Põe ela no casinho deles Alcança na casinha dela Um pouquinho Força para viver Força quase que ela cai, gente tosse o negocinho aí, tô, botei água, limpinha mais água pra ela, que bebe água, bebe a comidinha dela tá ali, gente, olha lá como que é ó o feirinho dela aqui, ó, esse feno veio muito cortado gente, olha tem bastante feno pra ela aqui, tá vendo? aqui dentro aqui mozinha, você tá com medo de quem? Tá com medo de quem, amor? você tá com medo de quem? vou pegar esse neném, vou pegar esse neném não sei, isso é o da boneca fez barulhinho, quer ver, ó tá com medo de quem, tá com medo de quem, quer ver? não, isso aqui é o da boneca da boneca essa mozinha aqui, gente, ela é brasileira olha lá, que graça, ó ela tá olhando-se realmente a casinha dela, mas é a aguinha nova que coloquei, né? o paninho dá um cheirinho nela lá, né? olha lá acho que ela tá pensando, sabe que eu tô viva ou tô no céu descansa aí, meu amorzinho descansa calma, calma, calma calma, meu amorzinho calma calma, amorzinho calma, viu? tem feno pra você aqui, ó viu, mozinho? tem feno, tem papazinho, tá? tem aguinha fresca, tá, meu amor? essa é mozinho, gente mozinho muito fofa olha só o que ela tem aqui, ó a bandeira do Brasil, gente, ó na casa da mozinho, gente olha que legal nem meu amor nem meu amor aí, ó na casa da mozinha na casa da mozinha tem uma bandeira ali, ó e olha ela aqui, ó que linda vou pra lá, tá? tchau, mozinho fica com Deus, tá, meu amor? fica com Deus, mozinho tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau